O que você fez comigo Fiquei trancado nessa casa Com as paredes falando sozinho É lembrando o nosso amor Que foi tão repleto de carinho Ouvi dizer que você Arrependida quer voltar Mas será tarde demais Eu já tenho outra em seu lugar Sinto muito, mas agora tudo acabou Tenti pra você ficar e você não ficou O que você fez comigo Não se faz com ninguém Você foi cruel demais Me trocou por outro rapaz Fiquei trancado nessa casa Com as paredes falando sozinho É lembrando o nosso amor Que foi tão repleto de carinho Ouvi dizer que você Arrependida quer voltar Mas será tarde demais Eu já tenho outra em seu lugar Eu já tenho outra em seu lugar Eu já tenho outra em seu lugar Sinto muito, mas agora tudo acabou Pedi pra você ficar e você não ficou Eu já tenho outra em seu lugar 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 Já não consigo nem dormir direito Tô me afogando numa de paixão Vai, e diz que o meu coração é a bebida Não vivo sem ela Converse por ela Darei minha vida Vai, declara tudo e não esconda nada Nesse abandono Eu não sinto sono Sem a minha amada Se tento ligar o rádio pra me distrair Mas não me conformo Aqui nesse quarto Com a ilusão Desesperado Não sei se vivo Eu não sei se morro Já não sei a quem Eu peço socorro A desilusão Foi o que restou Acelerado Bate o coração Dentro do meu peito Já não consigo nem dormir direito Tô me afogando Numa de paixão Vai, e diz que o meu coração é a bebida Não vivo sem ela Converse por ela Darei minha vida Vai, declara tudo e não esconda nada Vai, declara tudo e não esconda nada Nesse abandono Eu não tenho sono Sem a minha amada Vai, e diz que o meu coração é a bebida Vai, e diz que o meu coração é a bebida Vai, e diz que o meu coração é a bebida Pela estrada eu vou Na escuridão Não posso vacilar No volante do meu caminhão Fiz o fundo e vou ligeiro Eu quero é chegar Vou encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Pela estrada eu vou Na escuridão Não posso vacilar No volante do meu caminhão Fiz o fundo e vou ligeiro Eu quero é chegar Vou encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Pela estrada eu vou Na escuridão Na escuridão Não posso vacilar No volante do meu caminhão Piso fundo e vou ligeiro Eu quero é chegar Vou encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Sou caminhoneiro Sou caminhoneiro Eu sou Vou indo em disparada Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Vou indo em disparada Eu cheguei ontem meio dia Eu vou passar três dias e não vou agora Garçom Garçom me traz nessa mesa Mais uma cerveja, por favor, não demora Me traz dois copos também Uma carteira de cigarro Pra essa mulher Nessa cadeira vazia Eu vou passar três dias nesse cabaré Você pode beber, pode derrubar Você pode fazer o que você quiser Pode falar tudo em meu nome Eu respondo com você, mulher Pode falar tudo em meu nome Eu respondo com você, mulher Eu cheguei ontem meio dia Eu vou passar três dias e não vou agora Garçom me traz nessa mesa Mais uma cerveja, por favor, não demora Me traz dois copos também Uma carteira de cigarro Pra essa mulher Nessa cadeira vazia Eu vou passar três dias nesse cabaré Nessa cadeira vazia Nessa cadeira vazia Eu vou passar três dias nesse cabaré Você pode beber, pode derrubar Você pode fazer o que você quiser Pode falar tudo em meu nome Pode falar tudo em meu nome Eu respondo com você, mulher Você pode beber, pode derrubar Você pode fazer o que você quiser Pode falar tudo em meu nome Eu respondo com você, mulher Pode falar tudo em meu nome Eu respondo com você, mulher Pode falar tudo em meu nome Eu respondo com você, mulher Pode falar tudo em meu nome Te encontrei, jogada na rua Sofrendo sozinha Sem ter abrigo, correndo perigo No mundo da dor Seu rosto manchado Cicatrizado da desilusão Te levei pra casa Te dei minha vida e o meu coração E agora você vem dizer Que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz Nada valeu Depois que te dei minha vida vai me abandonar Tudo que eu fiz esqueceu Fungi não lembrar Pare e pense mais um pouco antes de partir As portas estarão fechadas e um dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso entender Vai, eu não posso entender Pare e pense mais um pouco antes de partir As portas estarão fechadas e um dia voltar As portas estarão fechadas e um dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso entender Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Pai, eu não posso impedir Pai, eu não posso impedir Pai, eu não posso impedir Sentado no banco da praça Foi quando eu vi você chegar Seu olhar lindo e passeio Foi que fez eu me apaixonar Olhou pra mim e sorriu Com um sorriso de uma flor Dentro daquele olhar eu vi o amor Seus lábios tocaram os meus O desejo louco eu senti Hoje eu vivo sem ela e ela sem mim Estou morrendo e ela não tá nem aí Ivonete, você me abandonou Ivonete, não me deu valor Ivonete, nosso amor deixou raiz Ivonete, será que é feliz? Olhou pra mim e sorriu Com um sorriso de uma flor Dentro daquele olhar eu vi o amor Meus lábios tocaram os meus Um desejo louco eu senti Hoje eu vivo sem ela e ela sem mim Estou morrendo e ela sem mim Vem aí Ivonete, você me abandonou Ivonete, não me deu valor Ivonete, nosso amor deixou raiz Ivonete, nosso amor deixou raiz Ivonete, será que é feliz? Ivonete, será que é feliz? Ivonete, você me abandonou Ivonete, você me abandonou Ivonete, não me deu valor Ivonete, nosso amor deixou raiz Ivonete, nosso amor deixou raiz Numa casinha pobrezinha no interior Existe um pobre homem lavrador Sua família numerosa e sem fortuna Situação que me causou imensa dor Afilharada, sempre luz e pés no chão Em um canto, numa forquilha, tá um pote Suas vestes amarelada na fumaça Porque é que três tijolos no fogão Entra mês e após mês com a sua enxada Vamos esperar mais algum tempo a produção Quando é domingo a roupa limpa é emendada E no bolso não se encontra um tostão Vai mudar Boa colheita é o sonho de um labrador Boa colheita é o sonho de um labrador É o sonho de um labrador Entra mês e após mês com a sua enxada Vamos esperar mais algum tempo a produção Quando é domingo a roupa limpa é emendada E no bolso não se encontra um tostão Vai mudar A minha sorte vai mudar Com boa colheita Meus filhos podem estudar Vai mudar Confio no santo, protetor Boa colheita é o sonho de um labrador 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 Música Mulher, vê se me entende Procura dar um jeito no teu modo de viver Você não soube dar valor A esse homem que só quis te dar amor Trocou a sua vida de casada Pelas noites de motéis e cabaré Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Ainda ontem eu passei na sua rua E vi você morrendo de chorar Fiquei sabendo que você se apaixonou Por outro homem que não quer o seu amor Mas tudo isso pra você ainda é pouco Você tem muito mais a que sofrer Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Mulher, vê se me entende Procura dar um jeito no teu modo de viver Você não soube dar valor A esse homem que só quis te dar amor Trocou a sua vida de casada Pelas noites de motéis e cabaré Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Ainda ontem eu passei na sua rua E vi você morrendo de chorar Fiquei sabendo que você se apaixonou Por outro homem que não quer o seu amor Mas tudo isso pra você ainda é pouco Você tem muito mais a que sofrer Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Amor gostoso Amor é prazer, ela me faz viver em um mundo de loucura Como é bonito ver nossos corpos abraçados se amando a lua É gostoso sentir essa boca bonita nos meus lábios beijar Vem abraços e beijos levando a tristeza pra longe de mim Ela é minha alegria, minha fantasia, meu princípio, meu fim Amor gostoso Toda noite a gente faz Entre nossas vidas não há intriga, a história existe paz A gente se quer na hora qualquer É amor sem censura É amor é prazer, ela me faz viver em um mundo de loucura Como é bonito ver nossos corpos abraçados se amando a lua É gostoso sentir essa boca bonita nos meus lábios beijar Vem abraços e beijos levando a tristeza pra longe de mim Ela é minha alegria, minha fantasia, meu princípio, meu fim Ela é minha alegria, minha fantasia, meu princípio, meu fim Ela é minha alegria, minha fantasia, meu princípio, meu fim Ela é minha alegria, minha fantasia, meu princípio, meu fim Ela é minha alegria, minha fantasia, meu fim Nessa estrada comprida, sem minha querida, eu não tenho paz Corro noite e dia, e nas noites frias eu corro demais Lá vou eu nas estradas, noite e madrugada, sozinho a rodar Ligo o toca-fita, uma canção bonita vem me despertar Então eu corro demais, no meu caminhão Ligo o toca-fita e fico a ouvir a nossa canção Nas curvas da estrada, é a minha emoção Corro lindo disparado, pra rever a dona do meu coração Nessa estrada comprida, sem minha querida, eu não tenho paz Corro noite e dia, e nas noites frias eu corro demais Lá vou eu nas estradas, noite e madrugada, sozinho a rodar Ligo o toca-fita, uma canção bonita vem me despertar Então eu corro demais, então eu corro demais Ligo o toca-fita e fico a ouvir a nossa canção Nas curvas da estrada, é a minha emoção Corro lindo disparado, pra rever a dona do meu coração Então eu corro demais, no meu caminhão Ligo o toca-fita e fico a ouvir a nossa canção Nas curvas da estrada, é a minha emoção Vou lindo disparado, pra rever a dona do meu coração Então eu corro demais, no meu caminhão Ligo o toca-fita e fico a ouvir a nossa canção Outra vez te procuro na cidade, não te encontro Só em pensar em te perder eu fico tonto É de uma raiz a saudade desse amor, desse amor Só quem ama é quem sabe o quanto dói uma paixão Está sofrendo o meu pobre coração Por amar tanto e não ser correspondido Momentos tão lindos que não dá pra esquecer Não quero a vida se eu te perder Você é tudo no meu viver Eu sei que são tempos que não voltam mais Traga meu sorriso, devolva minha paz Eu quero dizer que ainda te amo Outra vez te procuro na cidade, não te encontro Só em pensar em te perder eu fico tonto É de uma raiz a saudade desse amor, desse amor Só quem ama é quem sabe o quanto dói uma paixão Está sofrendo o meu pobre coração Ou ama tanto e não ser correspondido Momentos tão lindos que não dá pra esquecer Momentos tão lindos que não dá pra esquecer Não quero a vida se eu te perder Você é tudo no meu viver Eu sei que são tempos que não voltam mais Pra dar meu sorriso, devolva minha paz Eu quero dizer que ainda te amo Te amo Te amo Eu te amo Te amo Te amo Eu te amo 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 Perguntaram pra ela, se ela gosta de mim Ela disse que não, mas o seu coração dizia que sim Perguntaram pra ela, se ela gosta de mim Ela disse que não, mas o seu coração dizia que sim Ela disse que não, só da boca pra fora Da boca pra fora, da boca pra fora Ela disse que não, até mesmo na cama Mas na hora do amor, ela diz que me ama Mas na hora do amor, ela diz que me ama Perguntaram pra ela, se ela gosta de mim Perguntaram pra ela, se ela gosta de mim Ela disse que não, mas o seu coração dizia que sim Perguntaram pra ela, se ela gosta de mim Ela disse que não, só da boca pra fora Da boca pra fora, da boca pra fora Ela disse que não, até mesmo na cama Mas na hora do amor, ela diz que não, só da boca pra fora Da boca pra fora, ela diz que não, só da boca pra fora Ela diz que não, até mesmo na cama Mas na hora do amor, ela diz que não, só da boca pra fora Mas na hora do amor, ela diz que não, só da boca pra fora Era uma tarde bonita Quando ela chegou Trazia no rosto as manchas Que o sol queimou Disse que não, só da boca pra fora, ela diz que não, só da boca pra fora Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sei nenhum preconceito Com amor Com amor te aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora dessa casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Fazia uma tarde tão triste Quando ela partiu E na curva dessa estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Enganei quando eu dizia Tenho uma mulher Era uma tarde tão triste Quando ela partiu E na curva dessa estrada E na curva dessa estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Que vai onde o vento quer Era uma tarde tão triste Era uma tarde bonita Quando ela chegou Fazia uma tarde tão triste Quando ela partiu Era uma tarde bonita Quando ela chegou Era uma tarde bonita Fazia uma tarde tão triste Quando ela partiu Era uma tarde bonita Quando ela chegou Fazia uma tarde tão triste Fazia uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia uma tarde tão triste Quando ela partiu Cortando o vento Em altas madrugais Voei na estrada, no meu caminhão A noite escura e a pista molhada Eu longe de casa, corre o velho caminhão Com cuidado, forte e firme no volante Nenhum instante, esqueço o acelerador Na estrada, eu não sou o primeiro Caminhoneiro, que sofre por amor Na estrada, eu não sou o primeiro Caminhoneiro, que sofre por amor Cortando o vento, em altas madrugadas Voei na estrada, no meu caminhão A noite escura e a pista molhada Eu longe de casa, corre o velho caminhão Com cuidado, forte e firme no volante Nenhum instante, esqueço o acelerador Na estrada, eu não sou o primeiro Caminhoneiro, que sofre por amor Na estrada, eu não sou o primeiro Caminhoneiro, que sofre por amor Na estrada, eu não sou o primeiro Caminhoneiro, que sofre por amor Eu não sou o primeiro Caminhoneiro, que sofre por amor Na estrada, eu não sou o primeiro Caminhoneiro, que sofre por amor Na estrada, eu não sou o primeiro Caminhoneiro, que sofre por amor Na estrada, eu não sou o primeiro Caminhoneiro, que sofre por amor Na estrada, eu não sou o primeiro Caminhoneiro, que sofre por amor Arrependida, hoje ela está sofrendo Porque perdeu o grande amor de sua vida Ela jurava, que sofre por amor Ela jurava que ele dava amor sincero Mas na verdade estava sempre lhe traindo Foi muito triste quando ela foi embora Essa mulher veio ao estado e ficou Arrependida, hoje ela está chorando Porque jamais vai encontrar seu grande amor Arrependida, hoje ela está chorando Porque jamais vai encontrar seu grande amor Mulher de qualquer um, você agora virou musa de bombeu Vivendo a vida que jamais pediu adeus Longe dos filhos e o marido que foi seu Mulher de qualquer um, você agora virou musa de bombeu Vivendo a vida que jamais pediu adeus Longe dos filhos e o marido que foi seu Arrependida, hoje ela está sofrendo Porque perdeu o grande amor de sua vida Ela jurava, ela jurava que ele dava amor sincero Mas na verdade estava sempre lhe traindo Foi muito triste quando ela foi embora Essa mulher veio ao estado e ficou Arrependida, hoje ela está chorando Porque jamais vai encontrar seu grande amor Arrependida, hoje ela está chorando Porque jamais vai encontrar seu grande amor Mulher de qualquer um, você agora virou musa de bombeu Vivendo a vida que jamais pediu adeus Longe dos filhos e o marido que foi seu Mulher de qualquer um, você agora virou musa de bombeu Vivendo a vida que jamais pediu adeus Longe dos filhos e o marido que foi seu Todo dia ela passa em minha rua Exibindo esse corpo tão bonito Quando a vejo, sinto algo diferente Ela está em minha frente Ela está em minha frente, eu não posso conquistar Falta coragem pra dizer tudo o que sinto O momento é tão difícil E outra vez ela se foi Por que, por que, por que, por que, por que, por que O momento não chega Para matar os meus desejos, saciar os meus anseios Estou louco pra te amar Para matar os meus desejos Todo dia ela passa em minha rua Exibindo esse corpo tão bonito Quando a vejo, sinto algo diferente Quando a vejo, sinto algo diferente Ela está em minha frente, eu não posso conquistar Falta coragem pra dizer tudo o que sinto Falta coragem pra dizer tudo o que sinto O momento é tão difícil Para matar os meus desejos Estou louco pra te amar Para matar os meus desejos, saciar os meus anseios Estou louco pra te amar Por que, por que, por que, por que, por que, por que, por que O momento não chega Para matar os meus desejos, saciar os meus anseios Estou louco pra te amar Por que, 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 por que Liga, liga, liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular, até por favor Liga, liga, liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular, até por favor Faz tanto tempo que eu fico esperando você ligar Ansiedade me matando aos poucos de tanto esperar Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha sorrisão Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha sorrisão Liga, liga, liga pro meu celular Liga, liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Liga pro meu celular, liga, liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular, até por favor Faz tanto tempo que eu fico esperando você ligar A ansiedade me matando aos poucos de tanto esperar Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha sorrisão Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha sorrisão Sua linda voz acalma um pouco a minha sorrisão Sua linda voz acalma um pouco a minha sorrisão Você está tão diferente Já não é a mesma que eu conheci Se eu te procuro você sempre está cansada Vira as costas e não tá me aí Eu adormeço com o cheiro da maçã Noite vazia, fria, sem os seus abraços Quando amanhece você se pinta e sai Bem perfumada, sem dizer pra onde vai Quando amanhece você se pinta e sai Bem perfumada, sem dizer pra onde vai O nosso amor já não é mais como era antes Quando eu queria, você queria, não tinha depois Hoje, veja só, estou sozinho E a nossa cama cresceu demais para nós dois E a nossa cama cresceu demais para nós dois E nessa controvérsia Não quero ser o perdedor Com toda essa estupidez Ainda quero ser o amor Pra que tanta indiferença Se amar como eu te amei Quero apenas que você me diga, amor Onde foi que eu errei O nosso amor já não é mais como era antes Quando eu queria, você queria, não tinha depois Hoje, veja só, estou sozinho E a nossa cama cresceu demais para nós dois E a nossa cama cresceu demais para nós dois E a nossa cama cresceu demais para nós dois E a nossa cama cresceu demais para nós dois Música Eu sei que vocês não querem que eu viva com ela Eu sei o caso de vocês é nos separar Mas para mim não importa, eu deixo com ela Pra escolher o lado que ela quer ficar Eu sei que vocês não querem que eu viva com ela Eu sei o caso de vocês é nos separar Mas para mim não importa, eu deixo com ela Pra escolher o lado que ela quer ficar Eu nunca tive sorte com as mulheres Sempre aparece a calúnia e a traição Saibas querida, o que importa é ser a minha esposa Cabe a você tomar uma decisão Música Eu nunca tive sorte com as mulheres Sempre aparece a calúnia e a traição Saibas querida, o que importa é ser a minha esposa Saibas querida, o que importa é ser a minha esposa Cabe a você tomar uma decisão 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 Obrigado.